Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Minha namorada terminou comigo E a desgramada quer me fazer ciúminho Passou lá na minha rua com o boyzão da zona sul Eu falei fica com ela que essa comia até o... Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá pa, vamo lá pa, vamo lá pa Novinha, vamo lá pa minha teta Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá pa minha teta Novinha, vamo lá pa minha teta Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá pra minha treta Novinha, vamo lá pra minha treta Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Que se for da minha ex, eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá pra minha treta Que se for da minha ex, eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá pra minha treta Que se for da minha ex, eu só quero comer buceta Eu vi a bambula pra minha treta Eu vi a bambula pra minha treta